Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que foi descoberto um potente sinal alienígena pelos russos. Solta a vinheta Ana! Sombrazo, eu já acordei e fui ver meus e-mails, e um monte de gente me escreveu, eles diziam assim, Mateus, você está mais próximo de falar que sim, descobriram vida alienígena. Quer algo aí, que quem me acompanha, vê que eu sempre falo no final de vídeos relacionados a descobertas espaciais aí, que podem ser de extraterrestres. Eu sempre falo, uma hora eu vou falar para vocês aqui que finalmente, que descobriram vida alienígena, seja ela inteligente ou não. E aí eu fui ver o porquê, era por causa da detecção de um poderoso sinal de rádio, por astrônomos russos, e que esse sinal poderia ser um sinal alienígena. Então, vamos saber mais sobre esse assunto. Assombrados, o SET, o instituto mais famoso que procura pelos extraterrestres, através de ondas de rádio, não é o único no mundo que faz isso. Existem aí outros radiotelescópios operando aí ao redor do globo. Inclusive, eu falei recentemente do FAST, o super radiotelescópio chinês, que foi finalizado agora, ele tem 500 metros de diâmetro, e entre os seus objetivos é procurar civilizações alienígenas. E também existe um outro radiotelescópio aí, lá na Rússia. E ele é conhecido pelo nome de Ratan-600, ele fica em Zelenshyskaya, uma localidade rural, no distrito da república de Karachay-Tsircázia, uma divisão federal da Rússia, que não fica muito longe, lá da fronteira com a Georgia, tá? Esse radiotelescópio, no dia 15 de maio de 2015, ou seja, ano passado, um ano e meio atrás, às 18 horas e 1 minuto, 15 segundos, hora sideral, encontrou um sinal num comprimento de onda de 2,7 centímetros, que é o equivalente a 11 Gigahertz, uma banda cuja frequência é considerada super alta, assombrados, muito alta mesmo. Além disso, a amplitude estimada do sinal era de 750, aí eu não sei falar isso daqui. MJ, depois vocês coloquem aí nas opiniões, me explicando. Da onde vinha esse misterioso sinal, aliás, sinal super potente, né? 11 Gigahertz, cara, é bem potente. Ele vinha da direção de uma estrela, conhecida como HD 164595, que fica lá na constelação de Hércules, a 95 anos-luz e distância. E essa estrela é muito parecida com o nosso Sol, meus amigos. Ela tem praticamente 0,99 massas solares, umidade estimada em 6,3 bilhões de anos, sua temperatura média é um pouquinho mais quente que o nosso Sol. E mais, sabe-se que tem um planeta orbitando essa estrela, e esse planeta é conhecido como HD 164595B, que é um planeta com 0,05 da massa de Júpiter, e que tem aí um período de rotação de apenas 40 dias. Esse planeta, ele é do tipo transnetuniano, e ele não tem características de vida, porque ele está muito próximo da sua estrela, está muito perto, né? Então, é um calor fumegante esse planeta. Mas, podem existir outros planetas orbitando essa estrela, e pode estar vindo desses outros planetas, esse sinal, o sinal alienígena, que chegou aqui na nossa direção. Então, os russos capturaram esse sinal, eles acharam estranho, mas não divulgaram, porque não passou pela cabeça deles que poderia ser extraterrestre. E guardaram essa descoberta por praticamente um ano e meio. E só agora, que eles resolveram entrar em contato com o SET, pedindo para eles darem uma investigada na estrela, monitorá-la, por causa desse sinal que eles tinham descoberto. Comunicados são esse sinal de semana, através de um bloco especializado. E aí, várias pessoas ao redor do mundo, vários institutos, direcionaram suas antenas para essa estrela, né? Inclusive, um deles, conhecido como MATCH, Messaging Extraterrestrial Intelligence, que acontece, vasculhou a estrela aí na frequência de rádio, mas não encontrou nenhum sinal compatível. Eles disseram que agora vão fazer o vasculhar, nas outras sequências do espectro eletromagnético. O SET, por sua vez, disse o seguinte, que esse sinal, tem características de ser um sinal intencional, e de boas-vindas, ser assombrados. E que ele está vasculhando os céus aí, nesse momento, as antenas lá, do rádio telescópico, daquele grande conjunto de antenas, conhecida como ALEN, né? Está direcionada para essa estrela, escutando, vendo se capturam novamente esse sinal. Deixa eu explicar um negócio aqui, por que que eles estão tentando ouvir novamente o sinal? Para validá-lo. Já que eles ouviram lá na Rússia, sabe de onde veio? Então, ele está sendo emitido de lá. Outro local do planeta, tem que ouvi-lo novamente, para ele ser validado. Vocês lembram do sinal conhecido como WOW? Aquele sinal descoberto em 1977, que o cara até circulou ali com caneta, que ele falou, nossa, pode ser de outro planeta? Ele até hoje não foi encontrado novamente. Então, por isso que não foi considerado um sinal alienígena, ele não conseguiu ser validado. Então, pode ter sido alguma interferência, ou algo que a gente ainda não descobriu. Se você quiser saber mais sobre sinal WOW, eu já fiz um especial, muito show de bola, tá? Vou deixar na descrição e no final desse vídeo. Clica lá, que vale a pena você assistir. Portanto, o sinal ainda não foi validado. Outros institutos aí, de pesquisa ao redor do mundo, não ouviram novamente, esse super potente sinal de 11 GHz. A esperança é que vai acontecer agora no dia 27 de setembro de 2016, lá em Guadalajara, no México, o 67º Congresso Internacional de Astronáutica. E o assunto vai ser, praticamente, esse sinal russo. Será que eles vão apresentar dados lá, que validam essa descoberta? Vamos aguardar. O fato é o seguinte, tem algumas perguntas aí interessantes, como por exemplo, por que os russos demoraram um ano e meio, para divulgar para o mundo a descoberta desse sinal? Por que eles fizeram isso? Outra coisa, o SET, o SET Shostak, o cara do SET, ele fez alguns cálculos, esses cálculos são interessantes, porque mostraram que, para um sinal chegar aqui na terra, com essa potência de 11 GHz, viajando 95 anos-luz, a civilização que mandou ele, ia precisar de muita energia, mas muita energia mesmo. Se essa civilização mandou para todos os lugares assim possíveis, uma antena aí, que mandava para todo quanto é lugar, eles iam precisar de 10 elevado a 20ª potência watts de energia. Isso é muita energia, é centenas de vezes mais energia, do que todos os raios solares, que incidem na terra, muita mesmo. Agora não, essa civilização, ela tinha uma antena apontada, exatamente para o nosso planeta, ela queria mandar para cá um sinal, ela viu lá, que ia ter uma civilização inteligente aqui, e mandou um sinal especificamente para a gente. Mesmo assim, ia precisar de 10 elevado a 13ª watts de potência, isso é equivalente a toda energia já consumida pela humanidade, carro, geladeira, luz, tudo, soma todo mundo, ao longo da história, é o tanto. Então, só para você ter noção, o tanto de energia. Impossível? Lógico que não assombrados, porque as civilizações podem ser muito mais avançadas que nós, existe até uma escala que mede o avanço de uma civilização baseada no consumo de energia, a escala de cara da Cheve, que ela é dividida em tipo 1, 2 e 3, tem o zero também. A1 é aquela civilização que já consumiu toda a energia do seu planeta, domina a técnica nuclear. A2 é aquela civilização que consome toda a energia da sua estrela. A3 é a que consome toda a energia da sua galáxia. Nosso planeta Terra ainda é tipo zero, a gente ainda não consumiu todas as energias aqui do planeta Terra, mas podem existir civilizações tipo 2, 3, por exemplo, lembra da estrela KIC 8462852 ou a estrela de Tebe, que eu tanto já falei aqui, que aquela estrela que varia muito a sua luminosidade e que os cientistas alguns disseram que pode estar sendo construída ao redor dela uma esfera de Dyson, para uma civilização tipo 2, é uma hipótese em aberto ainda, está assombrado, não foi refutado, ninguém sabe o que está acontecendo com essa estrela, então a hipótese da esfera de Dyson, é uma das possibilidades. Então não é impossível, se a civilização tiver uma fonte de energia tão grande, ela pode emitir um sinal super potente aí, que chega aqui em 11 GHz, que é super alto mesmo essa frequência, esse sinal. Agora vamos supor que não é extraterrestre, vamos tentar dar uma explicação terrestre, o que poderia ser? Um fenômeno natural conhecido como microlentes gravitacionais, que concentram aí a luminosidade, as frequências vindas de trás de uma galáxia, aumentando elas, o fenômeno lente gravitacional, eu já falei bastante aí no quadro Universo Assombrado. Outra explicação é que os militares usam essa frequência, então poderia ser alguma coisa militar, será que os russos seguraram um ano e meio, intencionalmente essa descoberta, para ver se não era nenhum equipamento secreto que eles estavam desenvolvendo ali e tal? Fizeram essa pesquisa e viram que não, por isso que resolveram liberar para o mundo inteiro escutar? É uma possibilidade muito forte, aliás existe uma escala que o 7 usa, para falar para os jornalistas aí, se é interessante um sinal ou não, é uma escala que chama Rio, ela vai de 0 a 10, 0 de expectativa, 10 que é um sinal alienígena, e esse sinal dos russos é número 2, ou seja, pouco provável, mas eles estão estudando, vão aí com afinco ver se escutam esse sinal novamente e descobrir o que está emitindo, se é uma civilização extraterrestre, ou algum outro fenômeno aí, que a gente não conhece, ou se é alguma coisa do nosso próprio planetinha Terra. Portanto assombrados, ainda não foi dessa vez que eu vou falar para vocês, que descobriram vida alienígena, mas eu estou chegando perto, antes de eu falecer eu pretendo gravar um vídeo aqui para vocês, todo emocionado dizendo, que encontramos a vida alienígena, ainda não foi dessa vez, mas nós vamos nos encontrar. Tem gente que diz que já encontrou né, os abduzidos aí, pessoal que já teve contato, mas vamos aguardar para a ciência confirmar isso. Assombrados, então fica aqui com a minha caveirinha, olha que legal, eu não sei se eu vou pôr a venda na loja assombrada, que vai inaugurar dia 31 de outubro tá, vai inaugurar a loja, mas ela é legal para caramba né, essa minha caveira aqui, o certo é que vai ter por exemplo, esta caneca, olha que caneca de ET mais linda do universo ó, eu acho que esse pessoal mandou o sinal de rádio bem forte para cá, porque eles querem comprar a caneca do assombrado do extraterrestre ó, dia 31 de outubro você vai poder comprá-la. Assombrados, chega de merchan, deixa a sua opinião lógico, esse sinal é extraterrestre, é dos militares, é de um fenômeno desconhecido, o que será? Vamos aguardar até o congresso que vai acontecer agora no dia 27 de setembro, para mais informações, aí eu volto aqui com um minuto assombrado, ou volto aqui no notícias para atualizar todos vocês, beleza? E para quem pergunta, americano ainda não tem explicação, não saiu mais nada, e Oak Island eu vou fazer sim, só estou esperando começar a passar no History Channel, a terceira temporada em português. Quando vocês virem que vai começar a passar no History Oak Island, manda e-mail me avisando que eu vou fazer os resumos todos para vocês. Até mais, assombrados!